Passou um tempo machucado aí, a gente vê os treinamentos, inclusive chutando a gol, forte. Você está preparado, está cortado? Estou ao menos me sinto, né? Me sinto bem. Se não me engano, faz 15 dias que eu venho treinando, treinando forte, né? Fazendo um teste pra ver se dói, se não dói. Eu chutando bastante de perto, de longa distância. Desde o momento eu me sinto bem. Agora, a direita, uma briga agora com o Renato, né? Já de alguém ficar fora dessas próximas partidas. É, a briga desde o início, né? Era com o Tiaguinho, né? Tínhamos também o Renato correndo por fora. Possamos dizer que até porque ele estava machucado. Mas o futebol tem essas coisas, contusões. Eu me contundi, agora foi o Tiaguinho. Não porque eu queira que o Renato se machuque também, né? Agora é uma briga sabia. Dentro de campo a gente brinca, a gente trabalha junto. Trabalhar espera outra oportunidade. O que é que você acha que pode pesar mais? A tua experiência como jogador, mesmo voltando de contusão, ou o fato de o Renato estar numa sequência maior do que você? O que é que acha que pode dar um peso? O Renato está numa sequência maior. Mas o Moacir é que é Moacir, um jogador que já disputou partidas importantes. Acho que também tem que ser sincero, né? Será até um pouco injusto eu voltar a jogar assim. E pode ser ruim pra mim também. Até pelo tempo que eu passei fora, voltando de uma contusão. Se o equilíbrio de jogo é inimigo de qualquer atleta. O inimigo não é diferente. O Renato está numa sequência maior. Ele deve ter a preferência. Não sei o que o professor está pensando também. E eu venho aí trabalhando, esperando a oportunidade. Se for sábado, fico muito grato e tento corresponder dentro do campo.